Bora então para a nossa análise sem spoilers do filme As Aventuras de Gulliver. Antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho, se inscreve em todas as nossas redes sociais, que estão aqui na descrição do vídeo, e bora dar um like! Bom, já comecei esse vídeo agradecendo o convite da Imagem Filmes para a gente assistir aqui esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo para vocês aqui no canal. E esse filme que ele estreia no dia 3 de fevereiro nos cinemas, ele vai contar a história do Gulliver, que é um personagem bem querido da literatura infantil, só que aqui nesse filme ele vai viver uma aventura nova. É, ele vai ter que voltar ali para Lilliput para ajudar a cidade a se defender contra a invasão ali de um general malévolo e tal. Só que ali ele vai encontrar antigos amigos, fazer novos aliados, vai viver uma nova aventura em Lilliput. E esse filme aqui ele é bem voltado para o público infantil e ele vai trazer esse personagem nos livros. É, o filme ele tem bem uma pegada ali de ação, aventura, tem uma muvuca começando desde o início ali no filme e a gente fica naquela frequência até o final. Tem alguns momentos ali engraçadinhos, mas não é um filme que premia muito o público adulto. Ele é um filme com uma pegada bem inocente, assim, eu dei risada, ele tem alguns momentos engraçados, mas de maneira geral ele tem um roteiro bem simples. É, o roteiro dele não é muito elaborado, não tem muitas camadas ali, é um filme de interpretação simples. Esse filme tem bem uma pegada para assistir em família, assim. Os personagens eles não são muito bem desenvolvidos, a parada toda fica bem focada nas situações, problemas e na ação e na aventura, né? É, dá para dizer que o roteiro ele é um pouco inconsistente, porque às vezes ele tem diálogos interessantes ali que nos prendem, mas às vezes ele tem ali uns diálogos meio exagerados. O rei de Lilliput mesmo é aquele personagem bem clássico, assim, de história infantil, extremamente exagerado. Já começa o filme ele na frequência 10 ali, na velocidade máxima, e ele se mantém muito até o final do filme naquela frequência. Exato, dá a impressão que o personagem não tem mais para onde crescer, assim, de tão exagerado que já começa, assim, o filme com ele. É, as próprias relações entre os personagens ali são um pouco abruptas ali, a gente em alguns momentos não compra muito alguma amizade que se forma ali entre dois personagens ou então uma relação amorosa que pode acontecer. O público acaba não comprando muito em alguns momentos essas situações. E a aventura aqui, ela tem uma pegada bem leve de assistir, bem inocente, e a mensagem do filme é bem bonitinha. É, a mensagem é muito importante, principalmente para as crianças que vão assistir ali, que é sobre ser gigante internamente, sobre ser uma pessoa com boas ações ali, sobre ter um caráter grande, né? E a gente assistiu dublado, e uma coisa que a gente estranhou um pouco é que as músicas não estão dubladas. Então isso pode ser um pouco de obstáculo aí para as crianças menores. É, e a gente tem algumas inconsistências na dublagem também. A gente, por exemplo, tem uma dublagem muito boa, que é, por exemplo, do personagem Freelock, e a gente já tem uma dublagem que tem uma pegada totalmente estridente, que até combina em alguns aspectos com a personalidade do Rei Lilliput, mas é aquele tom cansativo em alguns momentos. E uma ou outra dublagem de alguns personagens um pouco mais artificial. O visual ali dos personagens, ele tá bonitinho, tá fofinho, mas dá a impressão que eles foram criados separadamente do fundo, parece que eles foram inseridos depois. É, dá aquela sensação que apesar de bem trabalhados ali os personagens, a gente tem um fundo que ele é bonito, é bem trabalhado, mas ele não dialoga muito com os personagens, dá aquela sensação que foi realmente colado. E alguns problemas, assim, de iluminação também, que às vezes parece um pouco mais artificial. Ainda assim, é um filme divertido, provavelmente a galera que vai assistir em família com as crianças vai se divertir. E a nossa nota para o filme As Aventuras de Gulliver é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Galera, acompanhem sempre as nossas lives e vídeos no canal que rolam durante a semana, a gente sempre tem o cronograma na aba Comunidade ali, canal focado em lançamentos, então sempre tem conteúdo legal para vocês. E até a próxima! E até a próxima!